Hoje não tem aula, sim, não tem aula, hoje é quarta-feira de cinzas, sim, e nós viemos pescar, sim, pegar peixinho, sim, olha aqui, nossa galera, vamos ver quem pega o maior peixe? É, vamos ver quem pega o maior peixe, eu acho que sou eu, eu também acho que sou eu, eu acho que sou eu, galera, já deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Sim, ativo, ativo sem nenhum, rápido galera, e nós pegamos o mesmo peixe, olha aqui, eu peguei um peixe dourado, eu peguei esse peixe, é o maior, o meu é melhor que o seu, não, eu também tenho um dourado, olha aqui, tô, ó, 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 vai chegar, chegou, eu vou lá vender, vai lá vender, só os peixes bagunça, eu queria um barco, mas eu não tenho dinheiro, eu também queria um barco, mas eu também não tenho dinheiro, No meio do rio deve ter mais, é, no meio do rio deve ter muita coisa, deve ter muitos peixosos, sim, tô vendendo aqui, e eu tô comprando aqui, nossa, eu tenho quase mil moedas, não tenho não, bagunça, em 1972, ah, bagunça, 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 você bugou minha mente, você não tem um barco? Não, olha lá um barco, é, só os milionários tem barco, sim, galera, não consegui pegar o peixe, nós somos pobres, sim, vem peixinho, vem peixinho, vem peixinho, vem peixinho pra ficar riquinho, o peixoso não quer vir, não quer vir? Ele vem, ele vem, ó lá, ó, tá chegando, tá chegando, peguei um dourado, é um dourado, ele parece o Nemo, do Procurando Nemo, é, parece o Nemo, do Procurando Nemo, é um Nemo, eu sei que é o Nemo, agora, é quem? Não sei, eu só sei que eu tô pescando, ih, peguei aquele peixe sem graça, é, aquele peixe sem graça, cinza, sim, eu também tenho dois desses peixes cinza, ai, eu perdi o peixe, não acredito, nossa senhora, bagunça, quase que eu joguei a vara na tua cabeça, olha aí, não tava a vara, eu pesquei aquele peixinho, nossa, eu perdi de novo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei, galera, olha o jeito que eu tô andando, olha isso, cadê? Deixa eu pegar o peixe primeiro, senão eu vou perder meu peixe, eu fiquei olhando pra você e perdi meu peixe, ai meu Deus, eu não posso perder meu peixe, ui, é lá um iate, olha o jeito que eu tô andando, foi embora o iate, olha o jeito que eu tô andando, que jeito? Olha aqui, é isso, olha aqui o jeito que eu tô pulando, onde você comprou esse jeito de andar? De Robux, você comprou com Robux? Sim, só que já, só que já acabou meus Robux, porque você gastou um monte de Robux, então, sim, vamos ver mais um peixão, eu comprei, olha o jeito que eu vou fazer quando eu fico parado, olha, fica olhando isso, deixa eu ver, Vamos ver, vamos ver, deixa eu pegar esse peixe, que esse aqui é raro, eu acho que é peixe raro, é raia, raia? Deixa eu ver, nossa, é um peixe lendário, é, mas eu não consigo fazer logo, fazer o que? Do jeito que eu faço, galera, o que você faz? Conta pra gente, galera, você vai ver, eu vou fazer aqui na vida real, na vida real ninguém vai ver, Vem, vem pescar Eu tô pescando aqui, aí, você tá, você olhou pra mim? Eu vou, não tô gostando desses peixes, eu vou vender meus peixes É, mas você ganha um lendário, oxe E vou pra um outro local dessa ilha É, galera, eu vou dar uma mergulhada aqui e já, já eu volto Ó, ó, já tenho mil e duzentos e noventa e sete Galera, eu já tô morrendo aqui Mil e duzentos e sete Mil e duzentos e dezessete moedas Sabe por quê? Socorro Porque eu sou um excelente pescador Eu pego muito peixe Eu tenho que subir lá Uhul Vou pescar aqui, ó Nessas pedras Eu tenho certeza que vai dar um peixão Olha lá Eu vou nadar até a ilha Joguei, vamos ver É, vamos ver mesmo Vamos ver o que vai sair aqui Tem que ser peixe bom, hein É, tem que ser peixe bom Eu tô aqui em umas pedras Eu sou pescador profissional Eu queria ser VIP E eu entendo de pescaria Nas pedras Ih, peguei um douradinho É Jogar de novo O que é isso? Uma ilha do tesouro? Bom, você tá tendendo o suficiente para comprar um barco Será? Não O barco é mais caro Não, é sério bagunça Não Eu preciso pescar muito para ganhar um barco Um daquele bonito Meus barquinhos são feios Não, daqueles que são os barcos feiosos ali Peguei um peixe raro, hein, Renner Arthur Falei que as pedras são boas? Hum, esse aqui tá pesado Esse aqui tá pesado Tá pesado? Ó Vem aí, galera Eu puxando a vara Ó, ó É Ih, era um porquê, né? É Esse é Esse é Esse é E onde é? Esse é É uma raia Ele tá brigando, ele tá brigando, ele tá brigando É uma raia Um peixe briguento Nossa, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Tô enrolando a vara, tô enrolando a vara É, mas gente, eu não consigo falar Hum, nossa, nossa Raro, eu tô preso na água pra você Você pode me ajudar aqui? Eu tô preso na água Eu não posso te ajudar Agora eu tô pegando mais um Você não gostei dessa Dessa pesca aqui não, viu? Olha lá, perdi o peixe É Droga Essa pedra não tá boa não Onde você tá pescando? Eu tô pescando aqui A areia Hum, agora acho que é um grandão Eu também acho Vamos ver Eu já tô pescando aqui Ele já quer pesar demais Ah, era um peixe dourado Eu vou sair daqui Não gostei dessa pedra Você quer saber? Eu tô tentando pescar um peixoso aqui Que tava difícil Ih, é um cinza Você já pescou uma raia? Não Eu pesquei três raias seguidas Mas agora Nada É, até agora eu não tô pescando nada aqui Só tô pegando os nemo e uns peixinhos feios aqui Eu também Eu pesquei mais um peixinho feio Olha lá, mais um peixe dourado Os peixes dourados são horríveis Ah, olha aqui Ó o bagunceirão Só esperando Ó, 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 ó Quase que eu perdi Nossa senhora Quase que eu perdi o peixe Agora eu vou perder o meu Tô rodando a linha Tô rodando a linha Eu só tenho 43 moedas Tô rodando a linha E veio uma truta Uma truta Vamos ver agora Vou mexer na linha pra ver se Nossa, eu tenho bastante moeda aqui até agora Muito pesado Eu tô de costa Ai, eu não posso perder esse Eu não posso perder esse Pode ser um bom Pode ser um bom Eu tô pescando aqui Eita, subiu aqui As bolinhas Eu vou pegar aqui Ah, não vem pegando peixe bom, Arthur Você pegou que peixe bom aí? Eu peguei nenhum Acabei de vender os meus Eu vou vender os meus também Porque não tá vindo nada Os meus peixes são horríveis Você já andou pela ilha aí Pra ver se acha um lugar bom de peixe? Eu tô em um lugar bom aqui Ah, não Eu vou vender esses peixes Eu já peguei o Nemo já Onde você tá? Eu tô aqui pescando na ponte de madeira Você tá no estaleiro? Sim, eu tô no estaleiro Já achei aqui onde vende o peixe Já achou? Tchuturu, tchutu, tchutu Olá, peixeiro Quer comprar peixe? Estamos vendo todos pra você É Eu tô muito, muito rico É, o peixoso ali Mentira Não estou muito rico Vou aqui pra esse lado da ilha Eu estou muito pobre Aqui é o aquário É o aquário Não vai entrar no meu aquário, hein Eu não vou entrar porque eu vou pescar aqui do lado dessa pedra É, do lado dessa pedra é bom, hein Deixa eu ver Vai Você vai pescar uma raia Ó o bagunceirão pescando Vai pescar uma raia Ó, ó galera, ó, ó Tem que ter o controle do peixe É, eu tô tendo o controle do peixe aqui Senão você perde o peixe É, eu já tive o controle do peixe O que que veio? Ah, não veio o peixe que eu quero Eu tenho um barco, eu tenho um barco Você entrou num barco? Entrei Então você vai pescar em alto mar É Eu não posso entrar Não deixaram eu entrar Não tem um barco aqui que você pode entrar Será? Vou tentar ir aí, vou tentar ir aí Ele tá na beira d'água ainda? Tá Tô chegando, tô chegando, tô chegando Me espera Fala Ixi O que? Tô volando com o barco Não Tô chegando, tô chegando Ih, já caiu o barco Olha lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô chegando, tô chegando Deixa eu entrar Já, já tiraram o barco Tá aqui o barco aqui Vou pedir pra entrar Vamos ver Vamos ver se ele vai deixar Deixa nós entrar Por favor Deixa Não, volta aqui barco Deixa a gente entrar Deixa eu entrar, por favor Eu tô aqui na água Por favor Nós somos famosos Vocês vão ficar famosos com a gente Sim, eu tô aqui no barco Vou pescar Eles deixaram você entrar? Deixaram Só eu que não entrei, então Já anoiteceu Agora é pra vir peixe melhor, hein? É Vamos ver Olha lá, eu tô vendo você indo embora Tô indo embora aqui Tchau, Rê Arthur Tchau, bagunceiro Pesca bastante peixe Tá, eu tô aqui no fundo do mar E eu tô aqui esperando Porque eu queria também Eu já tô aqui Eu pesquei um peixe raro Já? Já Opa 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 Pesquei uma raia Eu falo que de noite dá peixe bom É, de noite dá muito peixe bom De noite são os melhores peixes Sim, eu tô tentando aqui Eita Eu tô pescando, tô pescando, tô pescando, tô pescando Olha lá, ela falou Tchau, vou vender meus peixes Tchau, amiguinha Vai lá vender seus peixes Ai, meu Deus do céu Vou jogar bem longe agora Pra pegar Chegou um furacão agora Eu tô aqui no fundo do mar sozinho Eles se soltaram aí? Você caiu do barco? Eu caí do barco Não E agora? Não sei Vai ter que voltar nadando Sim, eu tô voltando nadando aqui já Olha, o pior é que eu tô no fundo do mar No fundo do mar Olha o bagunceirão aqui Só na pesca Meu amigo Tá muito longe Aí, eu vou puxar, vou puxar, vou puxar Pelo menos eu pesquei um peixe lendário que vai por três noelas Você puxou um peixe lendário? Sim, eu puxei um peixe lendário Então eu tô chegando aqui Ai, meu Deus do céu, cara Vou lá vender meus peixes de novo Vai lá vender seus peixosos Ah, eu queria ter ido no barco É, mas eu aproveito muito forte que desmoronou o barco Você caiu? Eu caí Tô voltando nadando agora Ó Eu vendo muito peixe Eu ganhei os mesmos peixes que você Eu ganhei esse cinzinho e esse cinza e branco Vou pescar aqui com as minhas amigas É, pescar com as suas amigas, hein? Olha, essa daqui é inscrita A Clara? É, a Clara é inscrita Ela é inscrita no nosso canal? Sim, ela tá junto com a gente Será? Sim Opa, é o meu, é o meu, é o meu Eu sei o nome de todos os nossos inscritos Você é sabidão, hein? Olha o barco aqui, ó Galera, vocês saberam o que eu já entro? Já aconteceu de todos vocês? Eu não vou mais nesse barco também, né? Que vocês me chamem Que vocês são chatos? Eu tô entrando no barco Vocês? Vem me ajudar, socorro! Eu tô preso aqui Eles tão atrapalhando eu pescar Eu sei, mas eu tô aqui Solta meu peixe, meu peixe não veio Peraí, tô aqui no barco Deixou você entrar? Deixou, tô aqui Eles não deixam eu Entrei, entrei, entrei Boa pergunta Joguei a vara Eu também joguei minha vara aqui Tô abelgando Uh, agora nós vamos pescar em alto mar Sim Uhul Já vai pescar em alto mar Eles deixaram eu entrar Eita O que é isso? Não sei Ai Afundou o barco Ah, eu não acredito nisso O que aconteceu? Afundou o barco E agora? Eu voltei no barco Eu nem sei onde é que eu tô Eu acabei de voltar no barco com a bunda Me ajuda Eu não Eu não sei o que fazer Eu também não sei o que fazer nada Eu afundei Galera, eu vou reiniciar meu jogo É, reiniciei seu jogo Eu queria tanto ir no barco E olha o que aconteceu com o avanceiro Ah, eu caí Eu vou tá aqui Reiniciei Voltei Eu vou pescar Não quero mais pescar de barco Eu já tô de barco aqui Vou pescar quando tiver o meu barco Eu já afundei uma vez Agora eu quero ver Eu afundo a outra Vou pescar mais uns peixinhos aqui Não, cara Eu tô presa aqui no barco Meu Deus do céu Aproveita que é de noite Sim, dá muito peixe bom E pega peixe raro Sim Aproveita Nossa, eu ganhei um peixe verde aqui Nossa, esse peixe é bom, hein É, eu pesco um peixe verdinho, cara Olha, eu peguei um peixão Peixe lendário Eu sei, eu já... Eu já tenho esse peixe lendário E esse verde seu aí é chique, hein É um peixe esmeralda Peixe esmeralda Sim, é um peixe esmeralda E ele só vem no fundo do mar E ele só vem no fundo do mar Eu ganhei um medo Eu não consigo pescar um peixe esmeralda Sabe por quê? Porque eu não tô no parco Eu caí Nossa, esse aqui é grande, hein Ui, cadê o peixão que você tá pegando aí? Esse daqui é grande, hein Esse é um tuba peixe Esse daqui é um tubarão, galera É um tubarão com peixe Galera, esse peixe aqui é grande É pesado Você só pega peixe ruim Ah, eu só tô pegando porcaria de peixe Sim, agora eu sou o motorista do barco Ai, você vai fazer caca Você vai se matar Não vou não Vai Já tô até vendo Ai, o barco tá afundando O barco tá afundando, eu caí Galera, tá chovendo aí na cidade de vocês? Sim É Aqui na nossa tá muita chuva Sim, por isso que eu tô até atrapalhando Pra gravar aqui agora Tá chovendo, dando trovão, raio É Dá quase pra pescar da janela da casa De nossa casa É, dá quase pra pescar da janela da nossa casa aqui Se eu tivesse uma vara aqui Eu ia jogar lá fora Com certeza eu ia pegar um peixe Eu também É, é verdade Porque tem muita água Parece um mar a nossa casa aqui, galera Pra quem não sabe, a gente mora no Brasil Onde? A gente mora no Brasil A gente mora no Brasil Sim Tinha gente que a gente morava aonde? Na Espanha Na Espanha? Sim Eu nunca fui a Espanha Mas um dia eu irei a Espanha Pescar um peixe na Espanha Galera, já fui nos Estados Unidos uma vez E eu só encontrei ninguém na cidade Você já foi nos Estados Unidos? Já O que que tem de legal lá? Nada Não tem nenhuma pessoa Não tem nenhuma vara O que que é isso? Só tem casa Só tem casa? Só tem casa Você não foi no lugar certo Eu acho que eu fui na cidade de Massachusetts Eu tô aqui pescando Ai, perdi o peixe O meu barco Bagunceiro Oi Eu tenho um peixe pisado agora Você não vai vender essas peixadas? Não Você tá muito rico Você vai ficar milionário Sim, daqui a pouco já vou poder comprar um quarto Galera, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Sim, ativa muito o sininho Deixa like, compartilha Sim Todo dia tem vídeo novo aqui É E hoje é dia de pescaria É Estamos chegando aqui Galera, a gente tá chegando em 236 inscritos já Tudo isso já? Sim Nossa, não vai dar pra responder a todos mais É Porque antes era pouquinho escrito, era mais fácil É Agora tá ficando difícil É, agora tá ficando muito difícil E quando a gente chegar nos 10 trilhões de inscritos? É Aí vai ser impossível Sim Ah, eu não pego peixe bom, Arthur Eu já tenho peixe esmeralda Você tem dois Você pescou dois desse Sim, eu pescou dois E eu não pego nada Vem, aqui eu Eita Ai, esse é pesado, esse é pesado Ó, ó Eu vou vender esse Ah, meu Joga aqui, vai Ai Tá muito fundo do mar Vai vender pra ver quanto dinheiro você vai ganhar Tá, vou vender pra ver quanto dinheiro eu vou ganhar Vende, 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 vende Vai dar milhões e milhões Sim, vai dar milhões e milhões e milhões Você tem muito peixe raro Eita Depois Sim Quando a gente tiver um barco que a gente puder fazer mais coisas Sim A gente vai colocar uma parte 2 Sim Agora eu vou vender meus peixes Espero que vocês tenham gostado Sim Um beijo pra todo mundo E tchau Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sinal E tchau